E aqui estamos nós, no Museu do Palácio Nacional da Ajuda, uma obra iniciada em 1768, sob o projeto do arquiteto Joaquim Procedório da Silva, sob o cenário de Régio de Dom José. Havia decorrido o terremoto, Lisboa precisava de ser renovado também, e aquilo que vai acontecer é, segundo esta arquitetura neoplássica, esta nova linguagem, vai ser então edificada o Palácio Nacional da Ajuda, onde a família real residiu até 1910, quando se dá a implantação da área pública e a família real depois vai-se isolar. Totalmente, e desde 1968, é o Palácio Nacional da Ajuda, o museu que nós temos a oportunidade de visitar. Vamos então conhecer o Museu do Palácio Nacional da Ajuda.